Gente, bom dia. Acabamos de acordar aqui na casa do Tião. E olha só que linda essa casinha na árvore que tem aqui. Eu ainda não tinha vindo aqui na fazenda que tá morando, que é uma fazenda nova, né? Mas olha que gracinha. É, filha, casinha na árvore. Gente, é muito linda, né? Olha. Não sei se lá dentro tem alguma coisa. Tem, ó. Parece que tem uma mesinha lá dentro. Ó. Muito chique, né, filha? Tem bastante fruta. Olha a casa. O Willio foi trabalhar na moto dele, deixou o carro aqui. Ali tem um cavalo. Gente, já estamos aqui em Araxá. Eu gravei pra vocês na hora que a gente tava lá na casa do Tião, né? Aí depois eu falei pra vocês que minha mãe mora. Vizinho à casa do Tião, né? Aí a gente terminou de se arrumar. Fui lá pra casa da minha mãe, deixei o Francisco lá com ela. Aí fui tomar um banho, pra cá de roupa. E a gente veio aqui no restaurante almoçar. O mesmo restaurante que a gente almoçou no vídeo passado. Aí tá a Nara, o Fabiano, a Inara e a Cacá, filha do Tião. Eles vieram comigo aqui no Araxá. Aí a gente teve... Meu tiro do corte. Gente, ó, saímos de lá, como eu falei pra vocês. Tá todo mundo aqui, ó. A Nara, a Carol, a Inara. Uma bolsa pra... Vai poder falar? Ai, nossa, eu vou comer o outro. É, nossa, eu tô convidando com a bolsa. Por quê? Tem que tirar a foto, é. Você tava saindo com o outro. Não, é da minha mãe. Essa bolsa, o vestido, o cinto. É tudo pra minha mãe. É, por isso que tá aparecendo minha mãe. Tô com o vestido dela. Tudo dela, na verdade, né? Ai, tá muito quente. Gente, vim aqui numa loja procurar o meu look pro aniversário do Francisco. Separei esses três modelos de vestido aqui. E agora eu vou provar, né? Porque eu deixei pra cima da hora pra comprar o look. Gente, ó, aqui o sorvetinho. Torta de limão e coco. Todo mundo vai experimentar, vale. É, esse aqui é doce de leite com pistache. Eu provei pistache pela primeira vez. E eu adorei. É, vou ficar provando um pouquinho pra mim aqui. De todo mundo. Porque é diferente o sabor, né? Ela tá com pistache com doce de leite. 17 reais. É o pé, né? Não é na hora de quê? É igual? É igual, deve ficar só pro contrário. Porque eu vou pegar lá no seu leite. O seu leite é uma delícia. Gente, vim aqui pegar os doces, os primeiros docinhos da festa. Ó, achei que ela mostra pra vocês tudo, pra vocês verem como é que ficou lindo. Gente, eu não sei. Chegamos aqui na casa da minha mãe, aí a Carol e a Nara tá aqui ajudando. A gente tá começando em shows personalizados. Primeiro a gente vai começar por esses daqui. Aí aqui as meninas tão colocando, né? É de esquete, né? O que que fala? É. É, outra marca. É, outra marca, mas... Tem mais coisa. Que a gente esquete, né? É, aí tem esse modelinho, esses tubetezinhos aqui, as piramidezinhas, porta bis, os bis estão lá em casa. Ela tá virando na boca, né? Peguei no fly. Tá lá em casa, tem que mandar mensagem pra eles trazer, né? Aí os porta bis, nos tubetinhos. Esse outro aqui a gente vai ver o que tu vai colocar dentro ainda. Mas ó, tá muito lindo. Tem o dono da festa, né? Já tá com o pirulitinho. Olha aqui, que lindo, os pirulitos. Vou mostrar pra vocês depois os doces. É o dono da festinha, né? Tem mais. Ele tá vendo... Ele tá vendo outra coisa pra mexer? Ele já tá fazendo. Aí agora a gente tá enchendo... Enchendo não, colocando os adesivos. Tá bom que você não engorda, né? O baldinho. Olha que lindo que tá ficando. Colocar os adesivos. Que a equipe tá rápida aqui. Quem falta aí? Você vai colocar o quê? Só falta o... Ela botou... Esse aí é tudo grande, não é? É. Ela tinha colocado misturado aqui. Tá um grande, pequeno. Mas vai sobrar? Não, é porque esse pequeno é dos copinhos. Ah. E o grande é dos baldinhos. É tudo grande. É, é tudo grande. Tô certinho. Já quer abrir, meu filho. Eu não te dei um salgadinho? Tá emocionado. Tá emocionado. Eita. Ih, eu não tô vendo nada. Tá até cansado. Esse aqui. Olha, a gente vai colocando aí. Ah, esse aqui rasgou. Por isso. É, tem que tomar cuidado. É, tem que ir arrumando tudo aqui. Tem que tirar aqui. É, tô colocando pra cá. Depois nós voltamos. Tá bom, amor, os baldinhos? Tá bom. Não pode pôr pra lá? Você pode pôr pra lá? É, não pode pôr pra lá já. Acho que não pode pôr pra lá já, né? E olha quem tá aproveitando aqui, gente. Oi? Passou o dia com a vovó. Tá ali atrás do cavalo. Toda hora, gente, atrás de cavalo. É o cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Cresce um pouquinho. Tem quantos? Gente, estamos... Esses daí é 30. Será que não sobra? A Yara tem quantos? Só por assim, talvez, né? Não, mas sobra que eu vou fazer 20 saquinhos, tem 30. Vou pôr... Aí eu vou mostrar agora. Chegar o Francisco. Ó, gente, nesse saquinho aqui vai ser tipo sacolinha de brinquedo, né? Aí eu vou colocar a maletinha. Lembra que eu mostrei pra vocês? A maletinha. O jogo da velha. Uma bolinha dessa aqui, né? Que eu mostrei. E essa bolinha de sabão, ó. Olha que lindinha. Essa bolinha. Gente, é muito lindo, né? Aí a gente vai montar. Minha mãe tá terminando ali de... Coisar os copinhos no saquinho. A gente colocou os adesivos. Acho que já... Será que eu mostrei pra vocês com os adesivos, ó? Assim, ó. Com o adesivo bonitinho. E vai botar no saquinho. Colocar a fitinha. E eu vou começar agora a fazer esses... Essa sacolinha aqui. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Só amanhã que eu vou colocar o adesivo. Porque tá lá na pratinha, sabe? Colocar o adesivo aqui. Gente, finalizamos aquelas ali, ó. Que é a sacolinha que eu falei pra vocês dos brinquedos. Tem alguém aqui que não dormiu ainda. Já é meia-noite ou quase? Falta umas meia-noite. É, meia-noite pra meia-noite. 11h34. 11h34. Ele tá arrumando, gente, ó. Ele tá ajudando. Aí aqui tá as caixinhas que a gente vai começar a encher agora os docinhos. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Um modelo indicado. Mas depois eu mostro com mais detalhes, ó. Essa daqui é aquela caixa bala, né? Que chama de caixa bala. Tudo personalizadinha. Essa eu acho que é o que? É Milka que fala, né? Que parece uma caixa de leite. Caixa Milka. É, ó. Que bonitinho. Cada uma tem uns bichinhos diferentes. Caixa Milka. E essa daqui é pirâmide. Aí tem esses dois modelinhos. Essa menorzinha. E essa outra aqui, ó. O papel, esse daqui tá bem... Papel foto, né? Parece. É. É igual, né? Esse aqui é diferente. Ah, elas é iguais. Aí é esses modelinhos aqui. Ah, e tem de lá também. Não, tem pirulitos. É, esses pirulitos aí. Eu acho que não vai ter caixinha pra eles, não. Tem. Acho que não. Não vai ter que coger. É a roda aí, ó. Ah, isso aqui é na sacolinha lá. Não esqueceu de pôr. Na sacolinha de brinquedo. Aquela marronzinha? Na sacolinha marronzinha. Mas depois é só abrir e colocando, né? Esse aqui também, ó. Esse aqui tá no fundo. Ah, meu olho... Meu olho de mim, ó. Vai dentro da... Vai uma mãe surpresa. Vai uma mãe surpresa. Deixa eu... Coloca o olho de mim aqui dentro, aqui, ó. Coloca o olho de mim ali. Olha o preconceito com essa outra. Aí tem mais lembrancinhas aqui, que essa daqui já tá cheia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa caixinha aqui, que eu não sei o nome dela, o modelo, né? Essas latinhas, ó. Olha que linda, gente. Latinha. Tubete. Ó. Esses tubetinhos aqui a gente já encheu tudo. E biscuit. Aí o biscuit é cada... Um dinossauro indiferente, que a gente colocou um bombom aqui dentro. Tem esse modelinho de dinossauro. Um laranjinha. E esse outro aqui, ó. Olha esse que lindo. Tá bem fofinho, né? E os porta-biz. Ó. Esse porta-biz tá muito bonitinho. Aí o outro laranjinha. A senhora já separou lá? O quê? O outro laranjinha. O outro laranjinha. Dos biscuit. Quer pra mandar pra avó? Pode. Ah, não. Pra me mostrar. Porque tá aqui embaixo. Olha o que teu filho fez. Francisco! Não pode. Ele tá abriu. Você sabe quem é o da mesa? Não pode. Eu separei. Então. É. Ó. Esse outro modelinho aqui, ó. Estamos na correria do aniversário. Agora eu acho que deve ser umas 10 horas da manhã já por aí. Já estamos aqui no espaço onde vai ser a festa. Minha mãe e a Carol tá aqui também já. Oi. Elas vão começar a cortar o bolo. Vou mostrar pra vocês o bolo. A moça da decoração também já está aqui. Aí eu vou gravando todos os preparativos pra vocês. Hoje de manhã eu fiz os cílios, ó. Carol arrada, né gente? Ó aqui, ó. Acordamos uma bem cedinho. E agora eu vou mostrar pra vocês. Vou virar. Deixa eu mostrar o bolo aqui pra vocês. Esse bolo aqui tem mais de 5 quilos. Aí minha mãe vai cortar agora direitinho. Já pra gente deixar aqui no papel alumínio. Eita, Caiana. Aí aqui tá tudo, ó. Todas as lembrancinhas, os docinhos. Tudo bonitinho. E vou mostrar lá pra vocês como é que tá ficando lá. É, os docinhos brigadeiros, essas coisas, tá tudo ali. Aí. Na hora que eu for mostrando. Aí ela vai cortar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O bolo já começou nos preparativos. Aqui é onde o moço montou os brinquedos, ó. Que vai ter a piscina de bolinha e o pula-pula. Aí, ó. Essa piscina de bolinha, ela é bem pequenininha. E olha como é que ela é bonitinha, tá vendo? Aí ele colocou um tapetinho por baixo. E aqui tem um pula-pula que o Francisco já está ali estreando. Aí as meninas, tudo aqui. E deixa eu mostrar ali, gente, que a Natália já começou a fazer a decoração. Começou ali a montar tudo. A gente vai fazer a decoração ali em cima. Aí aqui tá o resto das coisas. Aí aqui a gente vai colocar as mesas, cadeiras, tudo certinho. Isso aqui não tem como tirar, né, gente? Porque esse aqui já é daqui do sindicato. Mas não atrapalha em nada, não. Aí vai montar lá em cima, que aí fica mais legal. A gente vai ficar muito linda essa decoração. Tá tudo, filho? Vem cá, vamos lá na cozinha. Vê o que a vovó tá fazendo. Vamos lá. Você quer ir lá pra bolinha? Pode ir. Pode aproveitar. Brincar muito, né? Entra aí. Vai? Não, não pode colocar lá dentro. Vai, brinca aqui dentro. Brinca aqui dentro, vai. Vai lá. Entra aí pra você brincar. Isso aí. Deixa eu ir aqui mostrar na cozinha de casa de bebida. Nossa, gente, mas que correria. Nem consegui tomar um banho ainda. Mas eu vou terminar aqui, ver que a gente tá fazendo bolo. E aí eu já vou lá na... Vou lá na Cecília lá. É, tomar um banho. Aí elas estão cortando aqui. Tá dando certinho, hein, galera? Vai embora, que eu sou eu. A Inara ia roubar bolo na hora. Olha aqui, gente. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que delícia. Nossa, delícia. Vocês não podem comer, viu? Quem tá trabalhando, não pode comer. O pagamento vai ser comida. Gente. Produção tá mil aqui. Essa equipe tá boa demais. Rapaz, é. Tá fraca e nega. Esse é o nosso serviço. E vai sair embaixo. Quem quiser contratar, vai tá aqui o BDD. 100 reais a hora. Cada uma de um lugar. Pratinha, operada, mudeira. Eu deixei o Chico ali na porta. Pera aí. Lá no porta, tá? Eu vou olhar ele lá. Oi. Não, não pode falar. Eu vou ali olhar o Francisco. Gente, olha os baldinhos. Já mostrei pra vocês como é que ficou ontem, né? Fiz aí, eu vou mostrando tudo. Tá me procurando, amiga. Deixa eu ir aqui olhar o Francisco, que a galera tá olhando ele pra mim, que eu tô aqui na correria. Ele tá ali, ó. Ó, ó lá. Fechando o máximo. Olha, o centro de mesa. A gente tá finalizando agora. A gente tá montando ali, ó. Olha só como é que tá ficando bonitinho. A gente tava tentando achar a fita, né? Mas vai ser mais ou menos assim, ó. Os toquinhos, né? Que vocês viram aquele dia lá. O tio Zé, com esse canivete que o tio Zé, ó, fez, né? Aí aqui a gente montou um ninhozinho. A gente tinha que ter pegado uma canetinha e feito umas pintinhas, porque o original só ele tem as pintinhas, né? Porque eu nem pensei. Eu nem pensei nisso. Não, agora nós arrumou. Ah, esse é afiado. Agora sim. Aí vai ficar assim, gente, na mesa. Vai ficar tão lindinha lá. A gente vai colocar os TNT. Ah, esse aqui já tá colado, né? Nossa, a gente fica lindo, bem... Fica bem firme, né? Bem firme mesmo. Olha isso. Agora nosso almoço aqui, ó. Feijoadinho que o Titão fez. Tô tirando a pressão da panela. Arrozinho com linguiça. Não. Tava aí. Aí o povo trouxe refrigerante, água. Os pratos aqui pra gente comer. Tirou a pressão aqui. Nossa, olha isso. Olha o cheiro. Olha. Olha. Hum, delícia. A gente só chegou, Lu. Chegou a água. Nossa. A fome que nós tá aqui. Gente, acabei de chegar aqui na festa. Não tô pronta ainda, nem o Francisco. Mas eu vim mostrar pra vocês a decoração com mais detalhes, né? Fazer uns videozinhos, gravar tudo como que ficou. Aí eu vou mostrar tudo direitinho como ficou a festinha. Porque aí, depois vocês veem só o vídeo da festa, né? Aqui, olha só que lindo. Ficaram os copinhos. Docinho. Mais docinho. Gente, essa decoração, ela tá impecável. Tá assim, ó. Perfeita. Olha esse painel. Com esse número 2 de LED. O balão. Olha esse bolo. Aí aqui tem os pirulitos de chocolate, pirulitos de cristal. Tem os de suspiro. Olha esse dinossaurinho de suspiro. Aqui é pão de mel, com o nome Francisco. Tem as maçãzinhas, cupcake. Pra cá tem mais coisa também. Biscuit. Estudetezinho, latinho. Gente, tem muita coisa. Tá muito linda. Aí eu vou fazer um videozinho. Melhor com música, né? Mas isso é só pra vocês já verem como que ficou. Olha isso. Perfeita. E agora, aqui é o lugar que ficou as mesas. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, ó. Por exemplo, essa daqui. Esse daqui ficou o centro de mesa. Aí a gente colocou um ninho, dois ovinhos, um dinossauro e o toquinho lá que vocês viram o XZ cortando. E esse cartãozinho aqui, ó. Francisco, dois anos. Olha lá, que bom que você veio. Divirta-se. Esqueça a dieta. Não vá embora sem eu tirar uma foto conosco. Tire muitas fotos e publique nas redes sociais e marque a mamãe. Os doces e as lembrancinhas serão entregues em sua mesa pela mamãe após os parabéns. Esse momento tão especial não seria o mesmo sem você. Aí dos dois lados tem o mesmo recadinho. Aí, ó. Aí os negocinhos de mesa ficou laranja e verde. Ficou tudo assim, bonitinho. E aqui fora, gente, vai chegar ainda o carrinho de algodão doce. E aí essas outras coisas vocês vão ver na hora da festa, né? Aí aqui é o... Pra colocar os brinquedinhos. Os presentes, né? E lá tá os brinquedos. Que é a piscina de bolinho, pula-pula. E vai colocar o carrinho de algodão doce também. Só que eu não sei se eu coloco aqui ou se eu vou colocar aqui dentro. Mas eu acho que é melhor lá porque as crianças se divertem, né? Mas ficou assim, gente. Vocês gostaram da festinha dele. Agora eu tô indo me arrumar, né? Porque daqui a pouco tá na hora. Já é quatro e meia. Eu marquei pra cinco horas. Daqui a pouco os convidados começam a chegar. E aí E aí E aí